Não adianta choro nem vela Não adianta uma rosa amarela Não adianta terra sem ela Estamos com sede No fundo da rede Estamos com sede Queremos lugar no planeta Não vamos ficar na sajeta Temos direitos Temos direitos Não adianta ficarmos calados Não adianta julgar os pecados Não adianta rato e lagarto Estamos com fome Porque esses homens Estamos com fome Queremos lugar no planeta Não vamos ficar na sajeta Temos direitos Temos direitos Não adianta medidas tristôneas Não adianta fórmulas medonhas Não adianta cabeças tamanhas Estamos perdidos De braços cruzados De braços cruzados Estamos julgados Queremos lugar no planeta Não vamos ficar na sajeta Temos direitos Temos direitos Temos direitos Temos direitos Temos direitos Obrigado.